Oi meus amores, olha só, estamos de cara nova, estamos com um cenário lindíssimo para levar até você boas informações, fofocas e muita diversão. Estou tão feliz, gente, com toda essa tecnologia, está incrível o nosso canal, está ficando cada vez melhor para você que nos acompanha todos os dias. Ai, muito obrigada por compartilhar todos os nossos vídeos, assistir uma das críticas, recadinhos, me sigam também no Instagram, arroba Liza Gomes Repórter, tá? Gente, hoje nós vamos ter uma entrevista com ele, vocês lembram dele? O ex-Terra Samba, Reinaldinho, incrível, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, me recebeu super bem no camarim dele, no evento da Samba Quality, muito obrigada ao assessor Fábio Bolsas, que nos cedeu esse espaço para a gente poder conversar e bater papo com ele. Ai, vocês lembram também que ele pousou no G Magazine, gente, olha a foto, olha essa foto, Reinaldo, como você mudou, mas continua gato, tá bom? Gente, essa entrevista foi feita antes da pandemia do novo coronavírus, então, agora, Reinaldinho, ex-Terra Samba. Ao meu lado, Reinaldinho, olha aí, que sucesso, né? Chegando aqui em São Paulo, arrasando para eu fazer show. Olha, quero muito agradecer toda a equipe também da Sona Quality, né, que permitiu a gente bater esse papo aqui com você. Pois, né, graças a Deus, é sempre bom, né, conversar, bater papo, falar sobre nossa carreira, vida artística, é sempre legal. Reinaldo, todo mundo fica, assim, perguntando, gente, cadê Reinaldo? Cadê Reinaldo? Você não para de fazer show. Sim. Tudo começou exatamente lá em Salvador, lá na Bahia, você sou terapolitano mesmo? Você é de algum interior da Bahia? Sou, não sou terapolitano, nasci lá em Salvador, né, e toda a minha história musical, artística, foi construída lá, desde, né, de muito novo, já com a capoeira, né? Com a capoeira, ah, você fazia capoeira? Sim, sou mestre de capoeira formado já. Formado. Então, por isso que você também trouxe todo aquele ritmo também para, na época do Terra Samba. Sim, 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 né, dentro do processo, a baianidade, né, que a gente fala, trouxe o axé mesmo, que é essa coisa da energia, e até hoje, né, eu tenho essa característica, né, de trazer justamente, de ser bem baiano, com a questão da musicalidade, linguagem e tudo mais. É a nossa marca, né? Entendi. E você começou já cantando independente, depois foi para o Terra, ou você começou no Terra Samba? Não, já vinha cantando, já fazia parte de outros grupos, de outros movimentos musicais, lá em Salvador, movimentos de tambores, na época era muito forte, o Holodum, as levadas de tambor, né, eu fiz parte de bandas dessa característica, quando fui convidado para fazer parte do Terra Samba, ainda bem, é uma coisa iniciando lá embaixo. Entendi. Entendi. E, é verdade, qual foi a tua ligação com o Gera Samba, que na época, depois se tornou El Chan, né? É, na verdade, eu fui convidado, na época, para fazer parte do Gera Samba, quando ainda não tinha seu artista definido, etc., mas eu não me interessei, na época, pelo Gera Samba. E fiquei em outros movimentos musicais, aguardando uma coisa que fosse legal, quando apareceu. Aí eu fiz parte do Araqueta, da Perturação do Araqueta, da Levada do Pelu, Timbalada não. Aí leia aí, né, aí foi quando eu fui convidado para fazer parte do Terra Samba, na época, aí eu achei interessante a proposta, porque aí seria o único, né? Entendi. E aí eu fui. Porque no caso do Gera, você ia dividir com o Pado e com o Beto. Ia dividir com o Pado, com alguém, o Beto não estava ainda. Que era um projeto do Pado. Era um projeto do Pado, o Beto não estava ainda. O Beto, justamente, veio, acho que o Beto cantava e tinha se afastado, na época, lá, muito lá atrás. Aí ele veio, me fez essa proposta, mas eu já não queria, porque o Beto já estava lá, eu sabia que ele poderia voltar e não era uma coisa interessante. Eu queria uma coisa que eu fosse realmente o principal, né? Quando apareceu o Terra Samba, eu aceitei a proposta, nós fomos de lá até aonde você conhece a história, né? É verdade, que foi uma história muito incrível, né? Vocês conseguiram fazer todos os programas de televisão, fazer show fora do país, te deu uma dimensão também muito grande. Mas por que você saiu do Terra? Daqui a pouco, vocês vão saber o porquê que ele saiu do grupo Terra Samba. Mas agora, eu tenho um recadinho super especial pra vocês. A Skynet Rastreador... A Skynet Rastreadores... Skynet Rastreadores... Skynet Rastreadores... Mais uma pra conta. O melhor aplicativo de rastreamento veicular. Você recebe alertas do seu celular caso alguém ligue ou remova o veículo de lugar. A melhor tecnologia de rastreamento que existe no mundo. Bom, paro, mas ó, graças a Deus foi dentro de 20 minutos e a moto já tá de volta. Olha, não tem nem como agradecer. Tô muito satisfeito com o serviço de vocês aí. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Quanto tempo você tem a Skynet? Já vem um ano. Renovei agora no começo do ano. Renovou e eu... Vale a pena? Poxa, e é demais a chara do meu primo, coisinha de meia hora também. Se você ganhar é rápido assim não, né? A dele também tá na Skynet. Nunca foi. Mano, menos de 10 minutos já tá localizado aí, ó. É. Skynet. Vai colocar na sua também? Não vai, sim. É, mano. O outro aí vai pro na direita também, ó. Nossa, morra aí. E ele funciona, é correto, mano. Gostei. É como... Quanto tempo você tem o rastreador? Não, eu não tenho... Paguei nem a primeira parcela aí do rastreador, cara. Aí, ó. Só paguei nem a primeira parcela. Quanto tempo foi pra recuperar a moto? Foi em 20 minutos. Tecnologia e profissionalismo, ó. Trabalhando juntos para proteger o seu veículo. Segurança e tranquilidade pra você. Esse é o nosso lema. Eu tenho o Skynet e super recomendo, é super seguro. Skynet, o melhor aplicativo de rastreamento veicular. Agora, vamos saber o porquê Reinaldinho saiu do Grupo Terra Samba. Por que você saiu do Terra Samba? Porque, em determinado ponto, eu achei que eu deveria seguir meu caminho sozinho, né? Que já estava no momento de eu me arriscar, entendeu? E eu, inclusive, acabei de vir de um DVD, né? Agora gravado lá em Belo Horizonte, com grandes artistas maravilhosos que foram lá fazer parte. Dodô do Pixote, Salgadinho, Xande de Pilares, Márcio Vito, Piscirico. Então, assim, foi uma festa maravilhosa. Mas a gente construiu isso desde lá de baixo. Tem sete anos, né, construindo essa história nova do Reinaldinho. Quando eu saí do Terra Samba, foi isso. Eu achei que eu estava na hora da minha riscada, eu buscava novos caminhos. Porque quando você está em grupo, é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo você fica restrito à decisão geral. O grupo tem que decidir geral, pra que coisas sejam definidas e a gente partir dali. E eu já queria ter ideias, eu tinha ideias novas, eu tinha coisas na minha cabeça que eu queria colocar pra fora. Eu, graças a Deus, tenho muitas ideias, né, sou um cara muito fértil em ideias. E achei que deveria me arriscar. E, numa conversa tranquila, nós organizamos a vida do Terra Samba, eu fiquei até um determinado ponto, né, e depois eu segui em frente. Mas você saiu, mas não saiu, não teve briga, não teve discussão, não teve nada. Não, 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 não teve discussão, pelo menos não da minha parte. Entendi. Se lá, de lá, houve algum tipo de problema, eu também não sei. É que uma carreira de solo é muito mais difícil. Muito mais difícil porque você está sozinho, né. Você tem que montar toda a sua estrutura, se você não estiver organizado, você tem que montar toda a sua estrutura do zero. Então, toda a sua questão de banda, produção, contratantes. É, a grana sempre tem, né, pra você fazer qualquer coisa, fazer um simples CD, que hoje já não é tão utilizado, você tem que ter grana pra poder fazer aquele CDzinho, entrar em estúdio, pagar os músicos, fazer todo o processo. Mas, aos poucos, com a colaboração dos meus amigos, de pessoas que já no Terra Samba já gostavam do meu trabalho, nós fomos construindo isso sem pressa, com tranquilidade, com os pés no chão e estamos aí até hoje. Eu vi que você deu uma entrevista, você deu uma declaração que o Axé está ficando de lado. É verdade? Não de lado, né. O Axé jamais fica lá de lado. Mas é um processo do ciclo mesmo da música, né. Ele está hoje aqui, amanhã ele sobe de novo, desce mais um pouco. O público se renovou. Imagine que há 30 anos atrás, tinha um público atrás do Trio Elétrico que tinha 18 anos. Sim. Então, 30 mais 18 são 48. Sim. Então, esse público, ele modificou. Está hoje atrás do celular, de coisas assim. Na minha época, não tinha celular. Então, assim, a gente está tentando, não é que a gente se reinvente, mas se adaptar. Então, essa música também da Bahia, ela está se adaptando, readaptando. Então, com esse tempo de readaptação, gera uma brecha. Entendi. E aí, ela, de certa forma, se enfraquece. Você vê, Saulo fez o... participou do portal, do Fortal, né. Sim, sim, sim. Do Fortal e ele fez um protesto. Ele disse que voltaria, mas você viu isso? Eu vi, eu vi, eu vi alguma coisa por alto. Esse protesto. Você acha que foi um protesto justo que ele fez? Porque ele disse que estava perdendo espaço? Ele falou isso, falando que tinha outras, outros artistas lá. Por ter outros ritmos, por o sertanejo ficar invadindo, enfim, cojas micaretas. E está meio que perdendo aquilo. É, você não pode... eu acho que esse, particularmente, não é o caminho. Eu acho que o caminho é que o artista, ou o gênero musical, ele tem que trabalhar. Para superar, né, ou se igualar ao momento que está o sertanejo. Que vive fazendo investimentos, trazendo artistas novos. Você vê que o Saulo é o último, foi, se não me engano, o último artista novo que a Bahia fez. A Bahia não fez mais nada de novo. Então, assim, tem esse pecado, né, no processo musical. Que a Bahia, tirando o Léo Santana, porque o Léo Santana é um ritmo, é uma swingueira da Bahia, mas não é axé mesmo, né, que nem o balanço que se faz do axé. Ele é um músico da Bahia, mas tem uma característica dele, da sonoridade dele, de swingueira. Talvez um ou outro que é axé, mas não é como o Ivete, não é como o artista, o ritmo. Não é o da Ivete, não é o do Chiclete, não é a própria banda Eva, que está aí o Felipe Lápezone. São coisas diferentes. Agora, eu acho interessante, é que mesmo nesse processo, nessa lacuna que ficou no axé da Bahia, o próprio Saulo, como o próprio Duval, como o próprio Felipe, eu acompanho ele nas redes sociais, os caras trabalham todos os dias. Pode não ter a mesma notoriedade, logicamente, da música do momento. Mas, pra mim, eu acho que como a música, como a Tropicália, o Caetano Veloso, o axé jamais morrerá. É só um processo de ciclo mesmo. Quem é que vai conseguir ser um novo Reinaldo? Olha, um novo Reinaldo não vai existir mais nenhum, cara. O Reinaldo é único, assim como o próprio Caetano é único, como o Tatal do Araqueto é único, como o Chechel da Timbalada, que tem aquela voz dele lá que muita gente hoje nem conhece, mas é único. Nós somos únicos e por isso que somos o que somos. Eu espero que apareça, são novos artistas, melhores até, com muito mais potencial, muito mais brilho, né? Muito mais... que venham aqui, bebam da fonte, que eu acho que, assim, o Harmonia do Samba é uma referência, o Léo Santana é uma referência, assim como o Reinaldo é uma referência, como o Compadre Washington, do jeito dele, é uma referência, o Beto Jamaica é uma referência. Então, que eles venham, clique nesse ícone, que vai abrir várias páginas e a gente vai, dali, tirar um pouquinho de todo mundo e vai fazer um artista, né? Mas igual, igual, não terá. Não terá. Você tem um Zezé, que eu sou fã do Zezé de Carvalho e Luciano falando do sertanejo, eu sou um fã daquela dupla. Não vai existir, cara. Os caras são únicos, são eles, como o Chitão é, como o Leonardo tem a onda dele e assim vai sucessivamente. Agora vão surgir novos artistas, como tem aí nesse sertanejo novo, nessa linguagem nova, artistas maravilhosos. Entendeu? É isso mesmo. Me diz uma coisa, na época do boom mesmo, quando você estava estouradíssimo em todos os programas de televisão, muitas famosas deram em cima de você, não deram? Você saiu com muitas famosas? Eu não sei se elas deram em cima de você, mas eu dei em cima de um bocado, hein, mano? Eu não sei se elas deram em cima de mim, não. Mas eu... Foi mesmo? Você pegou muita mulher famosa? Eu não... Olha, não sei se eu peguei muita não, mas eu dava em cima de um, para ver se dava certo. Mas quem foi que você deu em cima e deu errado? Ah, não é bom ficar falando não, né? Não é legal ficar falando não. Assim, agora eu dou umas beliscadas boas, viu? Também que não é bom ficar falando, né? Também, não vai falar quem. A ética é importante. Assim, porque a gente circulava nos... É mais fácil você circular dentro do cenário e você estar se relacionando com essa galera de dentro mesmo, é muito melhor do que você, né? Às vezes não tem nem tempo de você se relacionar com quem está fora. Então, normalmente, as pessoas se relacionam ali mesmo. E, às vezes, dava certo, né? Às vezes a gente estava naquelas festas lá, né? É hollywoodiana, né? E aí o pau quebrava lá, o negócio era... Onde eram feitas essas festas? Principalmente... São Paulo e Rio, né? Hum, entendi. É onde as festas aconteciam mais, né? E gastou muito dinheiro. Aí eu queimei uma moeda. É. Você já gastou quanto, assim, em uma festa? Ah, eu já deixei, assim, dois, dois e meio em uma festa. Numa festa? Já deixei, já deixei, já deixei. Fácil, porque, assim, não é você só que pagava o... É porque eu ia com os amigos, né? Chegava lá os amigos e aí você estava ali, você nem sabia o que estava acontecendo. Quando vinha a conta no meio, no final da festa, estava lá a conta pra você. E na hora, e o garçom, seja lá quem for que vai trazer a conta, nunca traz a conta pra outro, né? Só traz pra você. Você é sempre o mais bonito, né? É, você é tipo, pô... É porque você ganhou muito dinheiro, né? Você ganhou muito dinheiro, mas consegue viver hoje do que você estabilizou? Não, graças a Deus eu sou gratíssimo. E, assim, a gente chega num ponto, né? Em que a gente quase quebra. Porque o que acontece? O artista emergente, que ele vem do nada, ele acha que a fonte nunca vai secar. Mas isso não é ruim. Talvez eu, eu ou outro, ou quem quase quebrou, não é ruim. É positivo, porque eu estou falando isso agora pra quem está atrás da câmera, pra que aprenda que a fonte seca. As coisas passam. Entendi. A sua fonte quase secou. Quase? Você precisou de ajuda? Não, ajuda eu não precisei, né? Mas eu, pra me recuperar, tive que subir uma grande montanha, né? No processo do final do Terra Samba e minha carreira solo. Eu tive que queimar muito da gordura que tinha guardado pra me reerguer. Então, nesse processo aí, se você não tiver equilíbrio... Entendi. Emocional e financeiro, você vai, porque você sai de uma coisa muito grande... Pra recomeçar. Pra recomeçar. Entendi. Mas isso é bom, eu acho que inspira... Mas afetou teu emocional ou ficou depressão alguma coisa? Não, nunca tive essas coisas, não, não, não. Eu, de alguma vez, tive esse tipo de coisa com problemas meus pessoais de casa, de dentro de casa, mas em relação à dúvida do meu talento, do meu potencial, de como eu poderia chegar, eu nunca tive. Estava até conversando há um pouco no backstage sobre isso, né? Sobre essa questão de você... a resiliência, né? Você poder começar de novo sempre e é uma coisa gostosa, né? Agora, não quebre, se você quebrar, meu irmão, pra levantar de novo... E você, se caso tivesse novamente aí oportunidade pra pousar pelado, pousaria? Ah, hoje não teria mais condição, eu nem coragem. É. Nem coragem, nem coragem. É uma coisa do momento mesmo, né? Uma coisa que chega naquele momento, você, sua cabeça tá aberta, você tá fisicamente bem, você tá novo, né? Você faz aquilo ali, não só por dinheiro, mas pra provar que tá bem, né? Pra mostrar o berimbaco. Pra mostrar o berimbaco da Bahia, que o berimbaco da Bahia, quando a capoeira come no centro, a gente não tem essa, é Paranauê mesmo, mas foi uma fase. Foi uma fase, como eu comentei, não me arrependo. Coisas que a gente fez daquele momento, que hoje eu não faria mais, lógico. Você é muito zoado por causa disso? Não, nunca fui zoado porque... no caso de ter posado nu? Sim. Não, nunca fui zoado não, ao contrário, ao contrário. Isso atrai o mulherado pra viver. É, rapaz. E muitos meninos. Vou te falar uma coisa, eu já cheguei em programa de televisão, que a apresentadora de TV chegou pra mim e disse, ó, eu li sua revista Gênero na Gazinha, eu gostei. Nossa, quem foi essa? Ai! Apresentadora danadinha, hein? A apresentadora danadinha. Então você vê, mas falou de uma forma, né? Bonita. É, de uma forma assim que diz, ó, eu vi, viu, eu vi, né? Tava em forma, assim. Porque, e também isso me fez abrir o olho sobre uma questão. Não é só os homens que tem que ficar vendo revistas de mulher pelada. As mulheres não podem ver os homens pelados também, não? Sim. Ainda mais, naquela época, não tinha nem tanta essa coisa do empoderamento feminino. Sim, não. Há 20 anos atrás. Hoje tem. Então, se você quiser, ah, por que não? A mulher é a primeira vez dizer, por que não, vou ver, né? E o corpo, tanto feminino quanto masculino, hoje, já não é uma coisa tão... Tá aí a internet, né? Todo dia a gente vê os nudes aí caindo nas redes sociais e todo mundo vendo todo mundo pelado, né? Você recebe nudes? Rapaz. Você recebe mais ou manda? Mais, rapaz. Porque pra mandar é mais fácil, é só ir lá no Google, né? Não dá pra... Essa coisa de mandar a pessoa, a pessoa, como é que se diz, popular, né? Que tem visibilidade popular. Não é bom ficar mandando nudes, porque bate uma foto errada e sai uma coisa que ele... Como é... É a partícula sua que aparece e vai e isso vai lá na internet, meu irmão, adeus, né? Sempre teve aquele caso lá da artista global lá que pegaram ela nos nudes. Ela teve que ir pra... Teve vários. Vários, vários, né? Então é bem perigoso. Se você for bater uma foto nude do seu Bilal, não pode aparecer um sinalzinho seu lá que neguinho, até que se a mulher disser, ó, eu conheço esse Bilal, você tá alinhado, meu irmão. Essa conversa já tá ficando pesada. Já tá ficando pesada. Quando a gente estreia o DVD? Falando assim. Bom, aí eu acabei de gravar e eu acho que em dois meses, né? Porque a questão da edição e ver os melhores ângulos e a gente fazer... E manda pras redes sociais pra gente poder distribuir da melhor forma possível. Então vai levar uns dois meses aí, correndo dois meses, pra poder a gente lançar. Mas ficou um trabalho lindo. O meu primeiro DVD em carreira solo. Ficou muito artista bacana. Casa cheia, super lotada. Paramos de vender ingressos pra poder a casa não ficar insuportável. Músicas maravilhosas. As oito músicas que, modéstia à parte, eu escrevi, os artistas cantaram comigo. Então assim, foi uma noite de muitas emoções, né? Que bom. A gente ficou emocionado e grato a Deus por poder realizar. Porque saímos daquela situação, né? Passamos daquele processo e então aí chegamos agora. E deu tudo certo. E deu tudo certo. E agora eu tô aqui com você. Tá aqui no Liza Leveson. Tô me sentindo até a Madonna. Passa suas redes sociais então. Vou passar, claro. É Reinaldinho Oficial no Instagram. E pode entrar. A gente tá conectado diretamente no Facebook. São minhas fotos. Há pouco tempo acabei de chegar dos Estados Unidos. Fiquei 15 dias lá nos Estados Unidos. Depois fui pra Toronto. E um pouco atrás, antes, tava em Dubai. Então assim, vocês vão me acompanhar lá. Você vê que o Reinaldinho dá trabalho. E que trabalho, hein, Reinaldinho? Um beijo pra você. Muito obrigada pela entrevista. Um abraço pra toda a sua equipe. Gente, me sigam nas redes sociais, no Instagram, arroba Liza Gomes Repórter. E também no Facebook e no Twitter, Liza Gomes Repórter. Espero todos vocês lá. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.